Varley e Marquinhos foram apresentados como os novos reforços do time tricolor. Varley é atacante e tem experiência e é com ela que ele espera contribuir com o River no Brasileirão. Fico feliz com o convite do River, eu espero poder dar minha contribuição de uma forma positiva, primeiramente buscando a classificação, depois a gente busca do acesso e assim, pouco a pouco a gente vai galgando os objetivos que é o principal nessa série de aí para buscar o acesso. Marquinhos lateral direito estava no Curiripe de Alagoas e ver no River uma nova experiência em jogar no Nordeste. A gente vem sempre com o objetivo de fazer o nosso melhor, ainda mais tratando uma equipe como o River, que é uma equipe grande, estamos aqui imbuídos para fazer o nosso melhor e colocar o River na série que ele merece. São dois grandes reforços que chegam para levar o River à Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria não está medindo esforços para tirar o futebol do Piauí da quarta divisão. Estamos trazendo dois atletas de um nível muito bom, o Varley dispensa o comentário, apesar de eu não conhecer o Marquinhos, mas vim credenciado, o chancelado, ter um pedido do Josué. O Josué tem crédito com a diretoria, tem crédito com a torcida e nós estamos acreditando que essas duas peças vão nos ajudar sim a somar e levar o River à classificação nessa primeira fase. Eduardo, Fabiano, Júnior Chicão e agora Varley. Esse é o ataque do River para o Campeonato Brasileiro da Série D. Dois jogos já aconteceram e o técnico Josué Teixeira avalia como positivo a chegada de Varley. É um jogador de qualidade que vai ajudar ainda mais a resolver o Fabiano, nossos jogadores estão por aqui. É sempre uma conversa a mais, junto com o Eduardo, acho que a gente vai ter um quarteto de atacantes de área muito bom, que é o Eduardo, o Chicão, o Bruno, Bruno não, mas o Eduardo Chicão, o Varley e o Fabiano. Então são quatro atacantes que a gente está apostando muito, que vai dar o retorno que a gente espera. Varley chega para reforçar o ataque do Galo Carijó. Em compensação, Bruno Chocolate pede para sair. Primeiro ele nunca entrou em forma como deveriam os demais, né? Ele chegou já um pouco com excesso de peso e depois foi, e o continuador dos trabalhos, ele não perdeu esse peso. Aí o jogador achou melhor pedir, ele pediu para sair e foi embora, nós demos as contas dele. E estamos aí agora com o Varley, pode ser que venha somar, pode ser não, eu tenho certeza que ele venha somar ao grupo aí e com certeza fazer muitos gols pelo time do River.